Você certamente já viu na rua aquele carro mais antigo, assim como o nosso Fiat Palio, que quando há a maceta, parece uma verdadeira árvore de natal. Pisca a luz de ré, pisca a lanterna, pisca a luz de freio. Bom, por que que isso acontece? Como resolver e como prevenir para que isso não aconteça? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Bom, então tá aí meus amigos, estamos aqui com a lanterna traseira do Fiat Palio, tá? Eu retirei do meu para mostrar para vocês. Aqui na parte de trás, você tem essa peça que é o circuito elétrico, né? Aqui é conectado o terminal, vem do chicote, que vai alimentar aqui na parte de dentro, já deixei solto para mostrar para vocês, as lâmpadas, né? Você tem duas lâmpadas aqui da lanterna, a lâmpada da seta, luz de freio e luz de ré. Se você observar, aqui você tem um circuito elétrico, né? Por onde vai percorrer a corrente elétrica para poder alimentar as lâmpadas e fazer com que elas venham acender. Então, aqui você tem, individual, um positivo para cada lâmpada, tá? E aqui embaixo, ó, é a parte negativa, que é comum a todas as lâmpadas. O que é muito comum, né? E se no seu carro tá acontecendo isso, é muito provável que seja, é o seguinte, aqui, ó, essas partes do circuito, elas são separadas, certo? Isso aqui é uma chapinha de metal que é bem frágil, né? Então, ela costuma oxidar, certo? E quando ela oxida, geralmente é nessa parte aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a lâmpada da seta, se ela oxidar, aqui do lado, eu tenho esse primeiro aqui, ó, da esquerda para a direita, que é da lanterna, se ela oxidar, ela junta aqui, ó, o positivo com o positivo da lanterna. Da mesma forma, do outro lado aqui, ó, ela junta com o positivo, que é da luz do freio, né? E isso pode acontecer não somente com ela, como qualquer outra parte do circuito aqui. E aí, quando você aciona, por exemplo, a luz da seta, né? Ela fecha um curto aqui pela oxidação, e aí pisca a luz da lanterna, a luz do freio, a luz de ré, você engata ré, acende a luz da seta, porque há esse curto aqui. Como resolver quando acontecer isso? Simples, compre outra peça. Basicamente isso. Você pode até tentar raspar aqui, né, para tentar melhorar o contato, resolver, eu não aconselho você a fazer isso, tá? Uma peça dessa aqui custa aproximadamente aí uns 50 reais, é barato, é melhor você, em casos extremos assim, você comprar outra peça, certo? Agora, como fazer para você prevenir e evitar que esse problema venha a acontecer? Eu vou mostrar. Eu tenho aqui, ó, dois produtos. O WD-40, tá? Que é para você proteger, né? Ele limpa e protege contra a oxidação, né? Retira a umidade. E eu tenho aqui também, ó, o K80 limpa contato, tá? Não é o descarbonizante, é o limpa contatos elétricos, tá? Como é que eu vou utilizar esses produtos aqui? Vou chegar a minha lanterna para cá. Eu vou vir aqui no circuito elétrico da lanterna. Eu vou primeiro retirar as lâmpadas, tá? Com cuidado, na hora que você for retirar a lâmpada, não pega pelo vidro aqui, ó, porque esse vidro, se você girar, ele solta daqui e aí você estraga a lâmpada. Então, segura aqui na parte de baixo, de metal, ó, pressiona ele para baixo, gira e a lâmpada se solta. Eu vou soltar cada uma delas aqui. E aí eu vou vir aqui nessa parte de metal aqui, ó, não no contato elétrico aqui. Se por acaso vier pegar aqui, também não tem problema, mas é mais nessa parte aqui, ó. E eu vou vir com o WD-40, ó, e eu vou passar nessa parte aqui do contato elétrico, tá? Nessa chapa de metal. E aqui no terminal, aqui da lâmpada, na parte interna, eu vou vir com esse produto que é o limpa contato, tá? Eu posso passar tanto aqui dentro, uma manutenção preventiva, tá? Que eu estou fazendo. Limpo aqui para evitar que crie um zinabe, né? E aí eu venho aqui, ó, onde pega o terminal elétrico e eu vou vir com o limpa contato também. E pronto. Dessa forma você mantém os contatos aqui limpos, tá? Protegidos, evitando que ele venha a criar um zinabe, né? Uma corrosão, inicia uma oxidação. E você protege essa peça, fazendo com que ela venha a durar por mais tempo. É uma forma de você resolver esse problema. Bom, então é isso, meus amigos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Contribuindo para você que está passando por um problema como esse, né? Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal toda semana, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para poder acompanhar outros vídeos como esse. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho